Olá, meu nome é Cristina, eu sou coordenadora do curso de análise estratégica em redes sociais. O curso, ele aborda o contexto das redes sociais em tempos de mobilidade, ou seja, em tempos que a gente utiliza as tecnologias móveis e convive com essas redes, utiliza essas redes em quase todas as atividades que a gente realiza no dia a dia. Com a perspectiva da análise estratégica, o curso, ele contempla os quatro principais eixos analíticos, que são o das relações sociais, pelas redes sociais a gente interage o tempo todo com outras pessoas, o das tecnologias, que são específicas desse tipo de rede, que sustentam essas redes, tecnologias, ferramentas, aplicações, o das comunicações, que também nesse contexto adquirem dinâmicas muito próprias, e o dos modelos de negócio que emergem a partir dessas dinâmicas. Esse curso, ele se destina, então, a todos os profissionais que pretendem, atuam ou pretendem vir a atuar com esse cenário de redes sociais e mobilidades, seja no planejamento, na definição de soluções estratégicas, seja como especialistas, na análise, na utilização de ferramentas, e aceita profissionais de diferentes formações acadêmicas, pois ele propõe capacitar e agregar um tipo de conhecimento específico desse contexto e trazer capacidade de realizar análises multivariadas, podendo tanto ter uma visão de conjunto, tomando como referência os quatro eixos analíticos, como também aprofundar em algum desses eixos que seja o eixo de maior interesse, assim como utilizar as ferramentas que são adequadas a esse cenário. Bom, qualquer dúvida, podem falar comigo pelo canal Fale com o Coordenador. Obrigada.